Olá, meu nome é Mara Melnick, quero dar as boas-vindas para todos vocês aqui no nosso canal. Muito bom ter você aqui comigo no meu ateliê, ateliê da Mara. É aqui que eu faço um monte de coisa pra quê? Pra você, querido educador, que tá aí no dia a dia com as suas crianças. E juntos aqui nós vamos confeccionar coisas, recursos, objetos que você pode usar na sua aula, ok? Mas antes de começar, quero te pedir que você deixe sua curtidinha, deixe o seu comentário e compartilha. Hoje nós estamos com o potinho da oração. Ontem nós já postamos uma lição sobre oração. E algumas pessoas me perguntam, tem uma dinâmica pra que as crianças consigam gastar mais tempo em oração? E hoje nós vamos fazer esse pote da oração pra criança levar pra casa ou pra você deixar na sua sala de aula pra esse momento da oração. E o outro recurso que nós vamos ensinar nesse vídeo é esses lápis, essas ponteiras de lápis. Veja que fofinhos que são! Então, aqui na cabeleira do lápis também tem os motivos de oração. Pra ele levar ao final da sua aula de oração, ou da sua IBF, ou da sua reunião em igreja. Vamos lá, então? Passo a passo! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então, querido educador, espero que você tenha gostado das nossas dicas de hoje O potinho de oração, o lápis de oração E nos vemos no nosso próximo vídeo aqui no Ateliê da Mara Fica com Deus